Vamos lá para a nossa frase do dia. Tem uma frase do dia aqui que a gente gosta de botar para incentivar os nossos seguidores, né? Começar um fim legal, assim, uma semana. Mas hoje que é a segunda, né? E a gente quer essa opinião. Vamos lá, Jão. Frase do dia. Se eu espirrar hoje, saiba que não é covid. É alergia segunda-feira. Essa é a nossa frase inspiradora do dia. Muito bem, muito bem. O que você achou? E essa daí eu não estou imune, não. E eu vou contar a história dessa frase. E eu fiz hoje. Essa é a autoria minha, tá? Porque eu cheguei espiando no trabalho e pensava, é covid. Como sempre, né, Ricardo? Eu falei, não é covid, é alergia. Alergia segunda-feira. Eu falei, ó, já temos a frase de segunda. E mandei essa. Eu estava com medo dessa frase. Será que veio o quê? Engolindo o sapo para comer pererecas. Boa, vamos voltar para a próxima já.